Salve galera da Riff Calvert, sejam bem-vindos ao canal da Riff Calvert, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e deixe um comentário aí no final do vídeo. No vídeo anterior, vocês observaram que eu estava me preparando aqui para colocar o substrato no display, então se você não assistiu o vídeo anterior, volte um vídeo atrás para vocês se interarem sobre o assunto e por que eu desisti do Barry Bottle. Mas o fato é que aqui está, agora nós já concluímos, já conseguimos colocar aqui o substrato e esse daqui é o resultado final, eu acho que ficou bem bacana, a gente colocou uma enquete lá no Instagram e 88% das pessoas curtiram mais com o substrato do que com o Barry Bottle. E olha só, esse é o resultado final, a gente colocou aqui então uma camadinha de Samoa Pink, eu coloquei cerca de 1,5 cm aproximadamente e a granulometria desse substrato aqui é 2 mm, com isso eu consigo colocar um pouco mais de potência na minha bomba de recalque, na minha bomba de circulação e ela acaba não movimentando tanto substrato. Como eu deixei aqui já faz umas duas semanas, eu acho que faz umas duas semanas que eu coloquei o substrato, no vídeo anterior eu mostrei para vocês como que eu tinha feito, eu coloquei o substrato em pequenos potinhos no Samp, inclusive eu nem utilizei todos. Esse daqui era um saco de 9 kg, de Samoa Pink e ainda sobrou alguns ali no Samp, tem alguns potinhos ainda no Samp, por incrível que pareça, ainda sobrou. Agora eu vou ver o que eu vou fazer, eu deixei mais para quem não assistiu o vídeo anterior, eu deixei alguns copinhos aqui inoculando com o intuito de pegar a biologia para quando subir eles aqui para o display, eu não ter tanto problemas ou não ter problemas com alga. Assim ele já viria maturado, digamos assim, apesar de ser a mesma água, é diferente de você trazer algo já maturado do que inocular algo novo aqui com a iluminação. As chances de dar algo no substrato novo aumentam muito, então eu fiz daquela forma, colocando alguns potinhos no Samp e aí eu vim, depois de algumas semanas, eu inoculei os copépodes também da Live Oceans e depois de algumas semanas eu inoculando, criando biologia lá no Samp, eu vim com os copinhos e fui derramando. Os copinhos são bem bacana, porque cada copinho daquele tinha uma quantidade, então eu ia derramando ele, despejava um copinho, pegava outro e despejava no canto e aí dava para saber mais ou menos quantos que eu estava utilizando e deixando na mesma medida. Lá no Instagram da Riff Calvete, eu mostrei eu jogando ali o substrato e depois eu peguei esse raspador aqui, que é o raspador que o Kikito fez para mim e aí depois eu fui acertando o substrato aqui, fui deixando ele mais retinho possível. Então esse daqui foi o resultado final, eu acho que ficou esteticamente, mudou bastante o projeto inicial, que era para ser um aquário Berry Bottom, mas o substrato ele acabou trazendo esse ar mais natural. Então a enquete lá no Instagram, um monte de gente comentou até que já estava massa o aquário e ficou bem mais natural com o substrato. A ideia então é por estética apenas, então um centímetro e meio de substrato, isso vai me facilitar aqui a manutenção, se eu precisar sifonar o substrato ou precisar estar revirando. Por incrível que pareça ele está branquinho ainda, é porque a iluminação aqui está estourando a cor, esse azul, isso que eu coloquei mais branco aqui na luminária para filmar para vocês. Mas esse aqui é o resultado final, eu acho que agradou bastante. Essa semana, semana passada aliás, chegou esse Open Brine para mim, ele está aqui no substrato ainda, eu coloquei ele em uma pecinha ali da Calvete Rocks com o pino. Já apnei ele, olha só que bacana. E agora eu tenho que achar um lugarzinho, provavelmente eu vou remanejar ele um pouquinho mais para o canto aqui, deixar do lado dessa minha Blasto. Aliás, ela, eu estava olhando ela ontem e desse outro lado aqui da Blasto, não sei se vai dar para ver, mas já está nascendo uma outra boquinha ali de Blasto. E também chegou para mim esse Hammer, esse Hammer aqui de osso, ele é muito bonito. Ele mesmo na luz Royal e UV aqui, ele fica sensacional. Esse amarelo, talvez aqui no vídeo não dê para captar, mas essa parte amarela aqui dele se destaca bastante. Esse daqui é um outro que eu deixei ele aqui no substrato para ir se acostumando com a iluminação e tal. Fiz a profilaxia, até os próximos corais que eu pegar eu vou filmar fazendo a profilaxia. Muitas pessoas me pediram e para quem está se aventurando aí no mundo LPS, é muito importante a gente fazer profilaxia para evitar os White Bugs, principalmente né. Planares, outras pragas também, mas White Bugs é o terror aí da turma que cultiva esses corais LPS. Então, voltando aqui para o Hammer de osso, ele já está bem abertão, está bonitão e talvez eu vou remanejar ele ou para a ilha ou eu vou deixar ele aqui mesmo do lado do Elegance. Só posicionar mais para dar esse efeito da ilha, esse efeito aqui que eu quero, né, do V e aqui nas extremidades. Mas eu acho que ficou bem bacana. Esse lado da ilha aqui, basicamente bem fechado, agora a gente vai começar a trabalhar o lado esquerdo da ilha. A Duncan, está bonitona aqui como sempre. Todos os corais, muito bem. E me perguntaram até no Instagram se os corais sentiram quando eu coloquei o substrato. Não, ficou normal, ficou a mesma coisa, não mudou nada. Eu lavei bem o substrato, né, antes de vir para o Samp, antes de colocar lá nos copinhos. Deixei um dia secando no sol, depois eu coloquei eles dentro dos copinhos plásticos, como vocês viram aí no vídeo anterior. Coloquei os copépodes, deixei algumas semanas ali. E aí depois de duas semanas, mais ou menos, eu fui colocando eles aqui, o substrato. Eu acho que ficou bem bacana. A ideia do layout é essa mesmo, é minimalismo. Então vai ficar só essa ilha, que é a ilha principal. Essas duas pecinhas aqui, desfragmentando a ilha. E depois juntar mais esses dois corais. E talvez mês que vem aí a gente tenta pegar mais algum coral para ir povoando aqui a ilha. Lembrando que esse aquário aqui é um aquário que ele tem visão para os dois lados, né. Então eu estou dando preferência para esse lado primeiro. E para depois a gente começar a povoar esse outro lado. Até esse frog aqui é muito bonito, essa colônia é bem grande. Olha o tamanho que ela está. De repente eu vou passar ela lá para o outro lado, que é o lado principal. Nós temos aqui também esse chale, esse magno aqui, que é muito top também. Ele já está encrustando ali na rocha. Ela tem essas blastomusas aqui que eu ganhei do abílio. Mas é isso aí, ó. A visão que eu quase não mostro, que é aquele lado lá. Eu mostro mais esse lado principal. Essa ilhotinha aqui também ficou bem bacana. Agora eu estou caçando aqui um outro coral para a gente colocar aqui na ponta. Nessa extremidade vai entrar uns wantos. E aqui em cima eu estou vendo algum outro coral bacana aí para a gente colocar ali. E a ideia é mais, deixar mais essa área do substrato livre. Esse open que chegou para mim, ele é sensacional. Talvez aqui nas imagens não dê para ver certinho. Mas ele tem um verde muito bonito. E essas estrias dele aqui é um rajado meio amarelado. E com a lente dá para ver bem esse amarelado. Ficou muito top. Eu já tenho um open aqui. Já faz muitos anos, né. Acho que já está aí um ano e pouco comigo. Era do pico esse open. Cresceu um monte. Ele veio basicamente desse tamanho. Quem acompanha aí o canal já conhece. Aqui eu tenho mais uma ilhotinha então de zoantos. Talvez eu coloque mais algum outro zoantos aqui nessa ponta. E é basicamente isso daí. Tem um chalice aqui também. Incrustante. Bem bacana. Devagarinho a gente vai povoando agora. Para concluir o... Concluir não, porque nunca conclui, né. Mas a gente vai sempre tentando aperfeiçoar. Mas o resultado final até o momento, né. O resultado até o momento foi esse daqui. Eu acho que ficou bem satisfatório. Água bem cristalina. O substrato ele tordou só no primeiro dia. Como eu mostrei lá no Instagram. Aliás, se você não acompanha o Instagram da Riff Calvete. Eu vou deixar aqui na descrição. Então lá você pode acompanhar a etapa que eu fiz. Com os copinhos no sânio. Inoculando os copércodes e tudo mais. E eu até filmei. Eu derramando aqui. Despejando o substrato. Eu acho que foi uma técnica. Uma tentativa aí para evitar. Ou tentar reduzir o máximo possível de algas, né. Ou qualquer outro problema que possa vir apresentar. Eu acho que até o momento pode-se dizer aí que eu tive sucesso. Mas a gente vai registrando aí. Conforme o passar do tempo. O passar dos dias, das semanas aí. O ATS começou a aparecer um pouquinho de alga. Não tem muito. Mas já começou a aparecer. Eu também estou monitorando e filmando aí para vocês. O ATS do Kikito, né. E para tentar deixar sempre o sistema. O sistema o mais isento de algas possível. Essa semana a gente trocou as nossas mídias. Do nosso Reverso Osmose, né. Aliás, para quem quiser adquirir aí. Reverso Osmose de ionizador. E os kits. Polipropileno, carvão e resina. No site Meu Filtro. Pode usar o meu cupom de desconto. Que é Calvete15. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Aí na hora de concluir a compra. É só colocar Calvete15 para vocês ganharem um desconto. E a empresa Meu Filtro é uma parceira aqui da Riff Calvete. E está sempre disponibilizando cupons de desconto para os nossos inscritos. O ano passado teve um cupom também de desconto. Foi bem bacana. Bastante gente que não tinha adquirido ainda um deionizador ou RO. Conseguiram adquirir. Se você não tem grana para montar um RO de começo. Pode comprar um deionizador. E conforme for se capitalizando. E aí você vai fazendo o upgrade dele. E transformando o RO. E transformando o seu deionizador em RO. Aí você compra lá. Depois a bomba pressurizada. Os outros itens que faltam. Mas o fato é que dá para transformar o seu deionizador em RO. E para manter qualidade de água e iluminação no aquário marinho. É prescindível para se ter sucesso. Então uma boa iluminação e qualidade de água tem que ter. Não adianta inventar muita moda nesse quesito. E olha só que maravilha que está esse Hammer aqui. Está sensacional. Show de bola. As molinésias. Perguntaram no outro vídeo também. Sobre as molinésias. Como que eu fiz a aclimatação. Posso fazer um vídeo mostrando como que eu fiz. Mas foi por gotejamento. E olha a cor que essas molinésias estão. Sensacional. Essa daqui é a molinésia tangerina. Quando eu comprei elas na loja. Elas tinham uma cor bem morna. Bem apagadinha. E aí conforme foram passando os meses aqui no aquário. Eu acho que já faz um mês que ela está aqui comigo. Essas duas. Conforme foi passando aqui. Alimentação de boa qualidade. Elas foram ganhando uma cor muito bonita. As duas estão sensacionais. Não sei se consigo retratar. A cor dela aqui na imagem. Uma está aqui. Geralmente a outra fica ali na toquinha. Está aqui ela. E elas são incríveis. Elas passam o dia inteiro faxinando o aquário. Substrato. Esse vidro aqui. Aqui eu não raspo. Também nunca raspei. Desde que eu não montei o aquário. O aquário ficou aqui uns três meses sem peixe. Então alimentando os corais. Sem peixes algueiros. Sem nenhum tipo de peixe. Aqui surgiu algumas algas. Questão de dois dias. Elas se encarregaram de limpar. Deixaram o vidro desse jeito que vocês estão vendo aqui. Ficou zeradinho. Zeradinho mesmo. Elas passam o dia inteiro assim. Atrás de algas. Em tudo. Substrato. Rochas. Então mais uma arma aí para a gente utilizar no nosso sistema para deixar sempre o máximo exento de algas. Deixar sempre limpinho né. Então é isso aí pessoal. Se vocês curtiram o vídeo. Deixem o like. E até a próxima. Não se esqueçam de entrar lá no Instagram. Da Riff Calvete. E acompanhem lá. O passo a passo. Eu inoculando os copépodes e o substrato aqui. Grande abraço. E até a próxima. Deixe nos comentários aí o que você achou. Se você achou aí que ficou mais natural. Se ficou mais bonito com substrato. Ou era mais bonito do modo Berry Bottom. Sem substrato. E até a próxima.